Oi, senhoras e senhores, bem-vindo ao canal. Hoje eu estou em Madrid e por conta disso eu quero falar um pouco com vocês sobre as conexões na Espanha. Algumas pessoas acreditam que viajar pela Europa é super cômodo, barato e rápido. Não é bem assim. É verdade que a gente tem uma facilidade de conexões, a gente consegue viajar de Sevilha para Barcelona, para Madrid, para Valência, muito rápido através do AVE, que é um trem de alta velocidade espanhola. No entanto, isso não significa que para outras cidades a gente vai ter a mesma velocidade e o mesmo serviço. Também é possível viajar através de Ryanair, que é uma empresa low cost, que existem voos bastante acessíveis. A gente consegue encontrar voos, por exemplo, Madrid, Sevilha ou Barcelona a 19 euros. Inclusive para fora da Espanha. Eu já consegui encontrar voos de ida e volta para Paris, desde Sevilha, por 35 euros. Mas é claro que eu nunca tenho uma data específica. Principalmente no meu ano sabático, eu poderia viajar dia 19 de junho, em meio da semana. Poderia viajar qualquer dia, qualquer época do ano, sem que afetasse muito a minha estrutura de horário. Então é mais fácil encontrar voo barato. Esse ano, que a gente já tem datas específicas para viajar, porque quando eu tenho férias, Cristian tem férias, a gente tem que encaixar, é super complicado, porque a gente não vai encontrar na data que a gente quer aquele voo barato. Viajar também em trem pela Europa, principalmente pela Espanha, é uma opção legal, mas nem sempre é acessível. Essa minha viagem para Madrid, por exemplo, é a trabalho. Então eu tinha data exata para ir, data exata para voltar. Eu paguei 120 euros e de volta para viajar de trem. São 2 horas e 20 minutos, mais ou menos, Sevilha-Madrid, e é bem confortável a viagem. A estação de trem, tanto de Madrid como de Sevilha, estão praticamente no centro. Então também, uma vez que você chega na estação, é fácil de se locomover, de encontrar outra estação de metrô ou então a parada de ônibus para conseguir fazer as suas conexões. Uma coisa que sempre me perguntam é, vale a pena viajar de trem? É complicado essa resposta. Por quê? Vale a pena no sentido da comodidade. Para mim é muito mais cômodo viajar em trem. Até porque aqui na Espanha não tem nem essa coisa de bagagem, de medir, de saber o peso, de quantas você está levando. Mas, não é mais barato do que o avião. Normalmente, as passagens de trem, pelo menos nos trechos que eu costumo fazer, elas são mais caras do que as passagens de avião. Mas, primeiro, me deixa no centro, o que o aeroporto de Madrid normalmente, todas as cidades grandes, não te deixam no centro. Segundo, não tem que ficar despachando mala, pesando mala, comprovando peso, comprovando medida da mala, porque é praticamente livre. E, terceiro, os horários. Eu não tenho que chegar na estação de trem meia hora antes, uma hora antes, para fazer check-in, nada disso. Você pode chegar na estação cinco minutos antes, é só o tempo de você entrar e descer e já estar no trem. Então, essa praticidade, para mim, vale a pena. Mas, normalmente, os trens, eles são mais caros do que os voos de companhias low cost, como Ryanair ou Voile. Outra coisa que eu acho importante a gente falar é, quando a gente decide viajar dentro da Espanha ou dentro da Europa, a gente tem a opção de se locomover também através de carros de aluguel, que é uma opção igual que no Brasil. Mas, eu, particularmente, não aconselho a ninguém. Acho que é uma péssima opção. Primeiro, porque a Europa não está pensada para carros, definitivamente. Segundo, porque vai sair mais caro do que qualquer outro meio de transporte público. E, terceiro, porque a gente vai contaminar sem necessidade, né? Vamos utilizar o transporte público em prol do meio ambiente. Quer dizer, se você for alugar um carro elétrico...